Agora a gente vai te mostrar, falando nisso, um pedacinho da Ucrânia em Mafra, no norte do estado. A comunidade está apreensiva com a invasão da Rússia. São cerca de 120 famílias descendentes diretos de ucranianos que chegaram em Santa Catarina lá no século XIX. Hoje pedem por paz. Confere a reportagem. O registro no celular da Alessia é da última viagem que ela fez à Ucrânia, em 2019, quando a preocupação por lá com a guerra ainda era distante. Lessia tem raízes fortes na Ucrânia. Prova disso é o contato diário com amigos que moram lá. Segundo ela, o clima de tensão aumenta cada dia após a ocupação da Rússia. Ela me relatou apenas que muitos aviões voando rasantemente. E eu perguntei como ajudaríamos, como podíamos ajudar. Ela só nos pediu moletva, oração. Foi esse o pedido. Cerca de 600 mil ucranianos vivem hoje no Brasil. Eles chegaram no país no final do século XIX. Os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são as regiões onde existe a maior concentração de ucranianos. Só aqui em Mafra, a comunidade conta com 120 famílias. A Lúcia é da terceira geração de imigrantes que chegaram ao Brasil em 1892. Ela ajudou a formar a comunidade ucraniana, responsável pela construção da igreja bizantina ucraniana de Mafra, que completou 52 anos. E com isso foi crescendo a comunidade, os ucranianos foram se achegando. E graças a Deus, com essa união, com essa força, porque não foi fácil manter, construir todo esse patrimônio. Então, com esse esforço e dedicação, temos o patrimônio graças aos nossos pais e aos nossos avós, que construíram com muita dificuldade, mas com muita garra. O povo ucraniano é um povo muito acolhedor. É um povo prestativo, um povo presente, que sempre está trabalhando propriamente para seu próprio crescimento cultural, sobretudo, e espiritual. Sempre mantendo a sua fé e mantendo o seu rito. Tradição que a Marina faz questão de levar adiante. Ela é dançarina do grupo ucraniano de Mafra e, desde cedo, aprendeu a importância de manter viva a tradição. É muito orgulho para mim poder ser descendente de ucraniano. Eu tenho essa tradição, tanto do meu pai quanto da minha mãe, e eu pretendo passar ela para os meus futuros filhos. Mesmo que estejamos longe, mas a Ucrânia é viva aqui, através da dança, da música, da cultura, da culinária. Para mim, é manter a Ucrânia viva dentro de nós. Mafra, Santa Catarina, um pedacinho da Ucrânia.